Tua vida é triste Tens profunda a dor Queres o auxílio O libertador Aceitando o Cristo Paz receberás Força e alegria De Ele alcançarás Quantos de pecado Carregando estás Jogo de justiça De Jesus terás Ouve a mensagem De amor sem par Para que com Cristo Possas caminhar Por caminho no lago Anda sem ter paz Cristo é a senda Que feliz te faz Confiando nele Tu encontrarás Salvação eterna Salvação verás Olha para o alto De onde vem a luz E verás então A glória de Jesus Que sublime obra Consumou na cruz Ao celeste reino Ele te conduz De onde vem a luz A glória de Jesus A glória de Jesus E de onde vem a luz E de onde vem a luz Com a luz Seja em paz Em paz Olha para o alto De onde vem a luz E verás então A glória de Jesus Que sublime obra Consumou na cruz Ao celeste reino Ele te conduz Olha para o alto De onde vem a luz E verás então A glória de Jesus Que sublime obra Consumou na cruz Ao celeste reino Ele te conduz A glória de Jesus Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri